Maurício, contratei uma menina que faz impulsionamento de publicações para comerciais para fazer a minha pré e a minha campanha. Bom, o ideal seria você contratar uma pessoa, um profissional, uma analista de mídias sociais profissional da área do marketing político e eleitoral. Porque as redes sociais hoje, para que você faça o impulsionamento de publicações, é necessário fazer o rótulo, é necessário fazer diversas configurações e mesmo tendo essas configurações, aquilo que você vai produzir para poder postar, para impulsionar, é necessário que a pessoa entenda que tem muitas regras na eleição, durante o período eleitoral e pré-eleitoral, que é necessário seguir. Se não seguir essas regras, é bem possível que você vai se enquadrar na lei. Pode levar multas e pode ser até caçada ou caçada, se acaso você vir a vencer as eleições desse ano. Então, você pegar qualquer pessoa que faz impulsionamento, o seu sobrinho, o cara da gráfica, o cara do mercado, o cara que impulsiona lá para o seu salão de beleza e colocar para fazer o seu impulsionamento nas redes sociais é um erro, um erro dos grandes. Tem que procurar. Se não encontrar um profissional que realmente entenda, você vai lá no Google e procure por Macério Victorino ou por Natália Medonça. pegue uma pessoa da sua família, uma pessoa que entenda que já trabalha com isso, pague o curso para eles, para fazer pelo menos o curso da Natália Medonça, que ensina como fazer impulsionamento em campanha e em pré-campanha. Porque senão vai fazer um monte de besteira, um monte de coisa errada e vai ferrar com a sua candidatura. E aí Obrigado.